O que é que tanto tu vê nesse celular, menino? É uma mensagem que eu recebi, pô, sobre uma campanha que fala do fortalecimento da democracia. Ah, é? É, sobre as eleições. Mas agora eu fiquei curioso, pô. Essas eleições são pra quê, mê? Essa pergunta é importante, Luiz. Esse ano, vamos votar para eleger prefeitos e vereadores. O vereador é responsável por criar e aprovar leis que beneficiem a cidade. Eles também têm que fiscalizar o trabalho do prefeito e ajudar a decidir onde o dinheiro público vai ser investido. Ah, e o prefeito? O prefeito é quem administra a cidade. Ele tem que cuidar dos serviços nas escolas, nos postos de saúde, cuidar do meio ambiente, promover a cultura, lazer. E isso não é nenhum favor pra gente, não. É obrigação deles fazer com que tudo esteja sempre funcionando. Entendi. É muita responsabilidade, né? Sim, meu filho. As pessoas que estão lá na prefeitura e na Câmara de Vereadores têm que tomar decisões que mexem com a vida de todo mundo. É por isso que temos que escolher pessoas que defendem a sociedade que a gente quer. Alguém que valorize a agricultura familiar, que apoie a preservação do meio ambiente. Agora, se ele apoia o desmatamento, a coberta violência contra a mulher, aí não é bom, né? Hum, entendi, vó. Fazendo nossas escolhas e votando, a gente se torna ativo nos rumos da nossa sociedade. E isso fortalece a democracia, né? Isso mesmo. E mesmo depois de eleitas, essas pessoas têm que sempre escutar a população pra saber o que a gente tá precisando. Igual quando a gente foi lá, cobrar o ônibus que não tava passando aqui na comunidade pra levar as crianças pra escola, né? Exatamente, Luiz. Eles nos ouviram e atenderam. Afinal, estão lá pra isso, né? E quando a gente participa das associações, das reuniões, como grupo de mulheres que eu faço parte, fica mais fácil, porque a gente pode cobrar junto. E eu achava que era só votar. Mas a gente tem que participar e ficar de olho, né, vó? Isso mesmo, Luiz. A gente tem que escolher bem em quem votar. Mas o voto é só o começo. Depois de eleger alguém, a gente precisa continuar na luta, participando, pressionando e acompanhando. Pra garantir que eles cumpram suas promessas e trabalhem pelo bem de todos. É uma luta que não acaba. Entendi, vó. Então quando eu voto, eu não tô só escolhendo o nome. Tô escolhendo alguém que pode melhorar ou piorar a nossa vida na comunidade. Mas também tenho que me envolver e cobrar. Isso, Luiz. A gente não pode dar nosso voto a qualquer um. Boa, vó. Vou falar pra galera não trocar o voto e defender a nossa democracia. Muito bem, Luiz. Vamos continuar lutando juntos, sempre. Obrigado. 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 Obrigado.